Música Oi Fofuxus, tudo bem com vocês? E pra quem foi no meu Instagram ontem verificar qual é a dica do vídeo de hoje e disse que era a Masha, acertou! Eu simplesmente amei esse desenho, ela tá muito, muito fofinha dentro desse balde de flores. Então tá galerinha, vamos começar a colorir! A Masha é loira e tem a pele bem clarinha. Música Ela tem os olhos verdes e a roupa dela é vinho e cinza. Música 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 Todas essas florzinhas vão ser amarelas com o miolinho lá em cima. Música Música Eu acho que o baldinho em azul vai ficar bem bonitinho. Música 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 Aqui tem três pedrinhas eu vou pintar de cinza. E pra colorir a grama eu vou usar verde claro e verde escuro. Música 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 Pra pintar a escada eu vou usar marrom e caramelo. Música 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 Tchau. Agora é só pintar o céu de azul e o nosso desenho tá todinho colorido. Olha, gente, que fofo que ficou! Eu amei, ficou muito, muito fofo. Então tá, pessoal, um grande beijo pra vocês. Se quiserem saber qual vai ser o desenho de amanhã, corram lá pro meu Instagram que eu vou dar uma dica super legal. Eu espero que vocês tenham um dia super colorido, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! Tchau!